Ai bandido, ai bandido, ai bandido, ai bandido, ai bandido, quero subir o louco que eu gostei do perigo, quero subir o louco, desacredita não, paloque no beat Nó estrajado e perfumado, a tropa desce pra pista, bandido, patente alta, a xereca dela pisca Acende um beck do bom, vamos descer pro bailão, que hoje a safada vai, joga bunda pra ladrão Nós fazemos com o baile, camisa de time, guardando peixe com seu Nike no pé Patente alta na comunidade, confura no porte, ela sabe quem é, espiranha louca na onda da bala, quando vê a tropa já dá condição Olha o que ela chama de caralho, ela joga bunda pra ladrão, joga bunda pra ladrão, olha o que ela chama de caralho Ela joga bunda pra ladrão, joga, 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 joga bunda pra ladrão, olha o que ela chama de caralho Ela joga bunda pra ladrão, tu tem mó cara de santa, tá preparada pra isso, sabe qual é a minha profissão, piranha Ai, ai, bandido, ai, ai, bandido Ai, bandido, ai, ai, bandido Quero subir um rolo porque eu gosto é do perigo Ai, ai, bandido, ai, ai, bandido Ai, bandido, ai, ai, bandido Quero subir um rolo porque eu gosto é do perigo Quero subir um rolo porque eu gosto é do perigo Dostrajado e perfumado, a tropa desce pra pista Bandido, patente alta, a xereca dela pisca Acende um beck do bom, vamos descer pro bailão Que hoje a safada vai, joga bunda pra ladrão Mas bate pro baile, camisa de time, corda no peixe com seu Nike no pé Patente alta na comunidade, com fura no porte, ela sabe quem é Espiranha louca na onda da bala, quando vê a tropa já dá condição Olha o que ela acha de caralho Ela joga a bunda pra ladrão Tu tem mó cara de santa, tá preparada pra isso Sabe qual é a minha profissão, piranha? Ai, bandido, ai, ai, bandido Ai, bandido, ai, ai, bandido Quero subir um louco, que eu gostei do perigo Quero subir o morro porque eu gostei do perigo Ai ai bandido Quero subir o morro porque eu gostei do perigo Inscreva-se canal DJ Willian A mídia do momento Quero subir o morro porque eu gostei do perigo